Primeiro você entrou no YouTube em 2014, né? Você falou que ia assistir os vídeos de Minecraft. Assistia, mano. Eu comecei meu canal, eu falei, vou ver quem são os brabos aqui, né? Pra dar aquela inspirada, pra se espelhar nos caras que estão fazendo acontecer. E óbvio, você era a referência, né? O Leon, o Veno Extreme, o Feromonos, o Edu... Mano, eu troco ideia bastante com o Edu, assim. Conheci ele depois que meu canal cresceu. Sempre fui fã do cara, hoje em dia eu troco ideia com ele. Fico, carai, mano, vem da favela, vem do seu. Aí, tipo assim, quando eu comecei, era porque eu gostava muito de jogar, mano. Tipo, que nem vocês também, devia ser gamer, ficava 13 horas no computador. E aí, quando eu olhava assim, eu falava, velho, tem que trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. E aí, foi nessa que eu entrei no curso Ciência da Computação, né? Claro que eu pensei, pô, quem sabe eu consiga desenvolver uns jogos, uns apps, assim. Sempre curti isso. E comecei o canal do YouTube. Eu já trabalhava com marketing na internet, desde a época do Orkut. O que você fazia? Fazendo o quê? Comunidade, mano. Eu vendia comunidade, comprava comunidade, divulgava comunidade. Então, mano, tipo, tive comunidades de mais de 100 mil membros no Orkut e eu tinha 14, 15 anos. Caralho. E aí, eu comecei a vender essas comunidades, fazia publipost. Então, desde o raiz do raiz. Caralho, isso é a raiz do raiz mesmo. Raiz do raiz aí, né? O Orkut é a primeira, né, mano? Que isso tomou assim. É, é. Bom, acho que antes teve um MySpace. Eu nem sabia que tinha uns caras... É, mas não vou botar tanto. Não vou botar tanto. Eu nem sabia que tinha uns caras ganhando dinheiro fazendo esse tipo de trabalho. Estou descobrindo agora. Interessante. No Orkut, mano, bizarro. E aí, só que tipo, eu era em off, né? Eu era por trás das cortinas. Então, eu sabia fazer as paradas ali, mas tipo, o estilo pick hacker. Quando a criança quer ser hacker, tá ligado? Ele acha que ele tem tudo ali. As comunidades, ele é dono, que ele manda nas coisas na internet. Cria um fake, né? E acha que já é o brabo, né? Eu já fui assim. Então, depois eu fui... Depois eu saí do Orkut. A rede, infelizmente, saiu, né? Não foi o que saiu dele. Ele saiu de mim, né? E aí, eu fui para outra pegada, que foi quando lançou o Instagram no Brasil, sacou? O Instagram chegou no Brasil. Aí, eu olhei e falei assim, mano, esse aplicativo é da hora, tá estourado. Quando lançou, só tinha para iPhone. Quando chegou. Eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa ali. Só que, mano, eu sempre fui tímido, tá ligado? Eu falei, eu não vou fazer um perfil meu falar sobre o conteúdo, porque eu não tenho essas caras, não tenho essa desenvoltura. Então, eu vou fazer um perfil de meio que marca. De marca, né? Mas de conteúdo, um blog, uma coisa assim. Eu fiz, comecei a subir o conteúdo. Era sobre, mano, alimentação saudável, coisas assim. Porque eu jogava basquete, eu sempre curti também fazer exercício. E estourou. Bati, tipo, 80 mil seguidores, quando o Instagram era só mato, tá ligado? Então, hoje em dia, é isso. Tipo, a galera... Caralho, também não fazia ideia disso. Então, tu é foda há muito tempo. Que doideira, né? Não, foda nada, mano. Foda nada. Eu era, tipo assim, louco. Eu era dedicado e, mano, corri atrás e fazia de tudo, sacou? Então, desde vender comunidade, fui para o Instagram e falei, o que eu vou fazer aqui, mano? Comecei a fazer, produzir conteúdo. Sempre fui produtor de conteúdo, né, mano? Desde as comunidades. Não deixava de ser um conteúdo rolando naqueles fóruns ali, que era super da hora. E aí, no Instagram, rolou isso. Até que chegou uma marca e quis patrocinar meu perfil, né? Marca de suplementação e tal. Acabou que os caras curtiram tanto o meu trampo que me chamaram para trabalhar para eles. Aí, eu fui trabalhar como social media dos caras. Eu tinha 16 anos. Ah, que foda. Muito da hora, mano. Muito da hora. Faliu, né, essa empresa depois. Bom, não deve ter sido como social media. Nem tudo é para sempre, né? Aí, mano, eu cuidava dos influenciadores lá, sacou? Olha que bizarro como é que o destino é muito louco, mano. Os caras que divulgavam, que promoviam os produtos. Eu meio que coordenava os caras. Falaram, o teu dia de postar. Postou bem, postou mal. Vamos mandar os produtos para você. Beleza. Só que eu dei um vacilo, mano. O vacilo que eu dei foi que eu, tipo assim, larguei minha página para ir trampar com esses caras, porque eu não tinha tempo. Estava entrando na faculha de ciência da computação, lá na UFV. E salve para a galera de Viçosa aí, que eles me pediram para falar várias vezes que queriam um salvezão aqui do flow. Salve Viçosa. Salve Viçosa. Minas, Minas. É, tipo uma hora e meia ali de ouro preto, três horas de BH. E, mano, entrei para a faculdade. E, mano, é pauleira, velho. Rapaziada que está aí querendo entrar na ciência da computação é complicado, mano. Nossa vida acaba ficando um pouco limitada a estudar, né? Porque, pô, é cálculo, é física, é tudo. Então, estava levando de tudo que é lado. Estava levando da faculdade, levando do meu conteúdo que eu não conseguia produzir mais, levando do emprego. Falei, mano, vou dar uma acalmada aqui em nenhum, né? Aí eu calmei o Instagram, fui trabalhar com os caras, a empresa faliu depois. Só que antes de falir, eu falei, mano, quer saber, eu vou fazer um canal no YouTube, que era o que estava estourado, mano, 2014 ali. Beleza, teve aquele início lá quando vocês entraram, né? E tal, mas... Mas era bem fechado aquele início, não era muito... É, é verdade. Em 2014 era mais... Teve muitos canais que surgiram nessa época, e o meu, inclusive... É porque mudou o algoritmo, né? Antes era um negócio muito focado em inscrito. E aí, quando a gente tinha os canais naquela época, a nossa base de inscritos era muito importante, a aba de inscrição. E aí, aquilo meio que também, infelizmente, acabava condensando um controle muito grande na gente. Pô, eu dava um like naquele começo... Estourava o canal do cara. Estourava o canal do cara. É muito bizarro esse poder, né, mano? Sim, era diferente. Era tipo o toque de Midas, tá ligado? Dava o like ali e estourava o vídeo do maluco. Porra, vai se fuder, cara. Hoje, uma pessoa entra na lauda e ela explode, tá ligado? Mudou a forma com que o toque de Midas acontece, né? Agora é tu que é o rei Midas, né? Sim. Mas naquela época, assim... Mas isso foi mudando. Eu acho que... Naquela época, eu odiei, porque tirava poder meu. Mas... Pra plataforma, eu acho que foi bom, porque eles começaram a focar no recomendados, aí criou um ecossistema muito mais... Muito mais ativo. As pessoas começaram a encontrar mais coisas e diversificar... Mas podia adicionar, em vez de remover, a parte dos inscritos também, né? É porque não tem como você remover... Você não tem como você adicionar sem remover. Porque você tem um... A página ali tem spots pra aparecer, sabe? E se tá aparecendo da página de inscritos e que eles querem colocar pra aparecer spots de recomendados, querendo ou não, eles têm que tirar um pouco da atenção da tela e colocar no recomendado. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas aí podia ter lá a abinha lá, né? Das inscrições. Tem a abinha das inscrições. Só que ninguém olha, não é... Eles mudaram o foco 100%. O YouTube é tão brabo, mano, que ele consegue saber o que tu quer ver mais que tu. É, moleque. É, moleque. Tá nem aí, porque na hora do recomendado que você quer ir pulando de um pro outro ali, mano. É bizarro isso.